Música Powered by EVGA Opa, e aí pessoal, Fênix falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Hoje eu estou aqui com o Fossacks no Minecraft do NNF, diz aí Fossacks Vai cair, vai morrer Ajuda? E eu também estou aqui com o Netuno, que é um fantasma Puxa, que batata deliciosa O Netuno está comendo batata ali Que ajuda, Fossacks, eu te dou uma força aí, peraí Então, nós estamos aqui com essa galera, que quem não sabe, são dois membros do NNF, que é o meu clã também E eles tem uma proposta bem legal de um grupo que eles estão fazendo, um grupo do canal NNF Diz aí como é que vai ser, Fossacks, eu vou tentar te dar TP pra cá Me solver aqui, ai não, ai não, porquê? Aê, tá morreu Eu já tava no chão Aê Eu tô morrendo Porquê? Pera, agora vai, agora vai Que pariu? Ah, deixa eu falar de uma vez Aê, vai, fala Aê, estamos fazendo um canal, um grupo do Steam, do canal NNF, que é o canal do clã Que de vez em quando nós vamos fazer eventos, vai ter uns vídeos que não acabam no nosso canal Que é, o Fênix já fez uns vídeos pra lá também Sim, sim, canal NNF E é isso, vai ter uns eventos que a gente chama a gente, vai ter o TS Daí o Fênix no canal dele vai colocar a versão completa dos eventos pela vista dele E no canal NNF a gente vai colocar as melhores partes do evento e tal Isso aí E é isso E é isso, galera, então pra quem não conhece o canal dele, está na descrição aí, canal NNF E também, entre no grupo, o grupo tá na descrição também, né Fossacks? Qual que é o nome do grupo? Canal NNF, né? Canal NNF Isso, ai vocês entram no grupo, dão join lá de vez em quando a gente vai avisar quando tiver um evento Vai aparecer um aviso no seu Steam E ai você vai poder jogar com a gente e talvez participar de um vídeo, não é mesmo? Sim Isso aí Então é por isso que a gente tá aqui, só um aviso rápido aqui no Minecraft Com um mapa muito bonito e muito bem feito O cara que fez esse mapa mudou bem O Zax morreu Aí ele tem uma pirâmide Mas é isso, Netuno, se despeça, eu quero uma palavra sua, sábia Boa palavra E agora você, cara Não, mas é isso aí, quem Quem? Não, beleza Não, quem tiver interessado em jogar Qualquer coisa assim Porque eu já vi o pessoal comentando nos vídeos que a gente faz Ah, queria ver com vocês e tal Qual servidor que vocês participam Eu já vi também, Netuno, comentando Eu também já vi Netuno comentando lá no canal, nos vídeos O cara chega e escreve Fênix É, então, aí seria legal se poderiam jogar Com a galera Mas é isso, então obrigado pra quem assistiu o vídeo Tem alguma palavrinha, Fosax? Batata Muito bom Então é isso, galera Quem gostou, dá um gostei Não esquece de ver o canal deles E o grupo Pra participar da gente E batata Um abraço a todos E até o próximo vídeo Falou Lasanha Isso aí E até o próximo vídeo